Olá, eu sou o professor José de Assis e aqui no canal eu tenho uma playlist especial que ensina passo a passo do zero o desenvolvimento de um sistema para gestão de serviços usando o Java e o banco de dados MySQL. Este projeto é muito popular e pode ser adaptado a diversos tipos de negócios onde existe a necessidade de gestão de serviços. Por exemplo, assistências técnicas de computadores, smartphones, eletrodomésticos, oficinas mecânicas, etc. E isso traz ao aluno uma oportunidade de negócio. Nesta aula eu vou disponibilizar um material de apoio referente a esse projeto e também algumas dicas para os próximos passos. Vamos lá! Aqui no meu github, github.com.br professor José de Assis, eu tenho este repositório de nome InfoX. Este repositório é referente a esse projeto. Aqui no Readme eu disponibilizo os links das ferramentas e bibliotecas que foram usadas no projeto. Nesta pastinha banco eu trago aqui a documentação e o script do banco de dados Nesta pastinha ícones você encontra todos os ícones que foram usados no projeto Nesta pastinha reports os relatórios Dentro da pasta model e view as principais classes do projeto E tem aqui também essa versão zipada que você pode fazer o download e abrir aí na sua IDE Aqui no repositório eu também disponibilizo uma versão para você poder fazer o download e executar As instruções para executar esse projeto Estão aqui no Readme Instalação da versão de demonstração que é o projeto modelo Aproveitando que eu estou aqui no github Esta é a primeira dica que eu quero passar para vocês Aprender a trabalhar com git e github O github hoje é fundamental Muitas vagas de emprego exigem como pré-requisito o git E o github é uma forma de você ter o seu portfólio de projetos Aumentando a sua chance no processo de contratação Aqui no canal eu tenho uma playlist Curso Prático Git e Github Que ensina a trabalhar com esse tipo de ferramenta As outras dicas que eu quero passar para vocês Estão relacionadas aos próximos passos No canal eu também tenho esta playlist Java SE Busca Automática de CEP Que ensina a buscar automaticamente o CEP de um web service E você pode pegar esse projeto e melhorar o seu sistema de gestão de serviços Adicionando no cadastro de cliente uma busca automática do endereço pelo CEP Isso agiliza o preenchimento do cadastro de clientes Para dar continuidade também aos estudos Eu recomendo esta outra playlist do canal Curso Java Web Level 1 A maior demanda de vagas de profissionais para trabalhar com Java Está relacionada ao desenvolvedor Java para o web O desenvolvedor back-end ou full stack Essa playlist aqui é ideal para quem quer iniciar nesse mundo Esses são os próximos passos que eu recomendo Para quem quer dar continuidade aos estudos com a linguagem Java E uma dica extra que eu queria passar É você se inscrever no canal Fazendo isso você vai ser avisado Quando eu lançar um projeto novo E principalmente é uma forma de você apoiar o canal E esse tipo de conteúdo Desejo a todos muito sucesso